Oi, amores! Eu sou a podóloga Kelly Freida, seja bem-vinda ao meu canal. Pra você que ainda não tá inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações. Compartilha com a galera, joga esse aviãozinho pra todo mundo. E agora, vamos assistir o vídeo comigo? Eu também já amanheço o dia correndo. Hoje eu também demorei for muito pra pegar o meu Uber. Fui deixar meu carro na revisão e não tinha Uber. Onde tu mora a Uber? Mora. Só que tu deixa lá na Holandeses. Tem quantos dias que ela inflamou? Tem uns... Três semanas. Três semanas. Três semanas. O que tu tá sentindo aqui? Não. Só o outro, né? Uhum. Mas eu sei também a questão de tempo. Pra eu sentir. Tchau. 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 Quando tu mexe, tu sente dor Quando tu mexe nela, tu sente dor? Tá saindo já O granulano é que incomoda Quando o bisturi passa, mas eu tô quase terminando Tá? Essas espículas, elas já ficam praticamente quebradas Quando eu atendi um paciente, que a dele Tava muito feia E ele que machucou Sobe assim Calma, tá? Sai Sai Pronto É porque eu tô tirando a unicol Saindo Porque tem muita pele aqui embaixo Pronto Ó Olha o tamanho É enorme Nossa Muito grande Ó A unicofosa Ela fica toda aqui embaixo Entendeu? Não Eu ia conseguir tirar isso Consegue não Tem que ter técnica A unicol Mas É É É É É É